Há exatamente 50 anos atrás, entrava no ar nos Estados Unidos a série Star Trek, Jornada nas Estrelas. De lá pra cá, Star Trek se transformou em um fenômeno da cultura pop e até mesmo em um símbolo na luta pela igualdade racial. E a gente fala agora sobre as 10 maiores curiosidades sobre essa série que foi audaciosamente onde nenhuma outra série jamais esteve. Oi gente, eu sou Gustavo Cunha e no dia 8 de setembro de 1966, a rede de TV americana NBC colocava no ar o primeiro episódio de Star Trek. E naquela época, ninguém imaginava que 50 anos depois, Star Trek ia continuar livre, leve e solta e ia acabar se transformando em um grande fenômeno da cultura pop. Então pra conhecer um pouco mais sobre esse fenômeno aqui vão 10 super curiosidades sobre Jornada nas Estrelas. O episódio piloto de Star Trek se chamava The Cage, ainda não tinha o Capitão Kirk no comando da Enterprise e os executivos da NBC simplesmente odiar. O episódio inclusive acabou não indo ao ar. O pessoal da NBC reclamou que a série era cerebral demais e era muito inteligente pra televisão da época. Porém, milagrosamente, os engravatados lá da NBC acabaram dando dinheiro pro Gene Roddenberry, que era o criador da série, fazer um segundo episódio piloto. Esse sim foi aprovado, já trazia lá o William Shatner como Capitão Kirk, mas também não foi o episódio que foi ao ar no dia 8 de setembro. O episódio que foi ao ar foi o terceiro episódio daquela temporada que se chamava The Man Trap. Só não me pergunte o porquê. Nos anos 60 o mundo vivia o auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética constantemente ameaçavam acabar com o planeta inteiro numa guerra nuclear. Então Gene Roddenberry resolveu criar um futuro um pouco mais otimista, mais utópico e pacífico. E por isso a tripulação da USS Enterprise é uma tripulação multiétnica, com pessoas de diversos países e culturas convivendo em harmonia na ponte de comando. Essa tripulação multiétnica era um tipo de declaração do Gene Roddenberry dizendo que ele acreditava num futuro melhor. A gente ainda tá patinando um pouco no esquisito, né? Mas se Deus quiser a gente ainda chega lá. Esse é o meu favorito de todos. Nos anos 60 o papel de Tenente Uhura era interpretado pela atriz Nichelle Nichols. Acontece que a Nichelle Nichols era uma grande cantora também e estava recebendo ali vários convites pra fazer espetáculos na Broadway. Mas pra aceitar esses convites ela ia ter que deixar Star Trek. E um dia ela resolveu aceitar um desses convites e foi contar pro Gene Roddenberry e ela disse O Gene Roddenberry ficou muito chateado e pediu pra ela tirar o fim de semana pra pensar se era realmente isso que ela queria fazer. E nesse mesmo fim de semana depois disso ela compareceu a um evento beneficente. E no final desse evento um grande fã de Star Trek pediu pra ser apresentado a ela. Acontece que esse foi a ninguém menos do que Martin Luther King. Esse mesmo o maior líder da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Acontece que o Dr. King adorava o seriato. Assim como um outro grande líder da nossa era. E quando a Nichelle Nichols disse pro Dr. King que ela ia deixar Star Trek, ele disse Ah, vou deixar aquela mesma conte. Dr. Martin Luther King, meu líder, está me walking toward mim, não ten feet away. E aí, ele disse que ele disse E aí, Miss Nicholls, eu am that fan. Eu am o melhor fã, o grande fã. E aí, eu tenho a vontade de dizer Eu realmente vou me miss minhas co-stars. E ele disse, o que você quer dizer? I said, well, I'm leaving Star Trek He said, you cannot You cannot Just looked at him He said, for the first time on television We will be seen As we should be seen Every day As intelligent Quality Beautiful People who can sing, dance But who can go into space Who can be lawyers Who can be teachers Who can be professors Who are In this day And yet you don't see it on television Until now Agora você imagina no meio dos anos 60 O racismo pegando nos Estados Unidos E nesse seriado de televisão Uma mulher, negra Impede igualdade com todos os homens da ponte de comando E Martin Luther King disse mais As a matter of fact This is the only show on television That my wife Coretta and I Will allow our little children to watch To stay up and watch Olha, eu não sei você Mas ser bom para os filhos do Dr. King Então é bom para mim Por falar em igualdade No primeiro piloto de Star Trek Lá nos anos 60 Aquele que foi cancelado Uma mulher assumia a cadeira de comandante da Enterprise Era a atriz Majel Barrett Que fazia o papel da segunda em comando E chegou a ficar como comandante da nave Quando o Capitão Pike descia em uma missão Esse inclusive foi um dos motivos Que levou os executivos da NBC A não gostar desse episódio piloto Idiotas Desculpe É o ar-condicionado Mas algum tempo depois Star Trek finalmente trouxe uma mulher Como comandante de uma nave da frota estelar Era a Capitã Catherine Janeway Do spin-off da série Voyager Que depois da série clássica Era a minha favorita E em 1999 Tudo isso se transformou em realidade A Eileen Collins foi a primeira mulher A comandar uma nave espacial Aqui no mundo real Era a nave Columbia da NASA Que foi o espaço para colocar em órbita Um telescópio espacial Ao contrário do que muita gente pensa Star Trek não foi um sucesso estrondoso Nos anos 60 E acabou sendo cancelado Depois de três temporadas Se você pensar em outras séries Como Doctor Who Com mais de 30 temporadas ao todo Law and Order com 20 temporadas E o Simpsons com 24 temporadas Três temporadas é um número absurdamente baixo É que apesar de ser um programa Com uma temática extremamente audaciosa e inovadora O horário em que a série ia ao ar Não ajudava em nada Era sexta-feira à noite O público jovem para quem a série era destinada Ou já estava indo para a cama Ou estava saindo para fazer festa E por isso os números da audiência Começaram a baixar Por causa disso Já na segunda temporada A NBC avisou que Star Trek ia ser cancelada Acontece que essa pequena audiência de Star Trek Era um público muito diferenciado Eram profissionais como professores, cientistas, médicos, psiquiatras, filósofos E claro, o Dr. King Pessoas que normalmente não se interessariam por televisão E que tinham um poder de mobilização muito grande E essas pessoas mobilizaram outras pessoas O resultado disso foi que entre dezembro de 1967 e março de 1968 A NBC recebeu mais de um milhão de cartas de fãs de Star Trek Dessas eles conseguiram ler apenas 116 mil E todas elas diziam a mesma coisa Não cancelem Star Trek Uma dessas cartas era do então governador do estado de Nova York Nelson Rockefeller Por causa disso a rede NBC acabou fazendo um anúncio na própria emissora Dizendo que faria uma terceira temporada de Star Trek Com uma condição Desde que as pessoas parassem de mandar cartas para a emissora Mas isso não deu muito certo porque as pessoas que mandaram as cartas Acabaram mandando outras cartas Agradecendo a emissora por terem lido as primeiras cartas que elas tinham mandado Pessoas educadas, né? Como você e eu? Mas afinal de contas, como é que Star Trek conseguiu se transformar em um ícone da cultura pop Se eles só tiveram três temporadas lá em 1960? Acontece que depois do término da série Outras emissoras passaram a comprar as temporadas de Star Trek Para passar em horários alternativos Como o horário das seis da tarde Que normalmente era reservado aos programas de notícias Foi aí que a maioria dos jovens dos Estados Unidos Finalmente começaram a assistir Star Trek Tanto que no final dos anos 70 A série já era assistida em mais de 60 países O fenômeno Star Trek foi demais para Leonard Nimoy O ator que vivia o Sr. Spock Esse cara aqui Viver o Sr. Spock era tão intenso para o Leonard Nimoy Que ele chegava a demorar um fim de semana inteiro Para conseguir se livrar do personagem Uma vez ele disse que saia do estúdio na sexta-feira E só conseguia realmente se livrar do Sr. Spock No domingo à tarde Além disso, uma legião cada vez maior de fãs de Star Trek Começou a aparecer e tornar Simplesmente impossível separar a figura de Spock Da de Leonard Nimoy E por causa disso ele acabou inclusive escrevendo uma biografia chamada Eu Não Sou Spock Mas o Leonard Nimoy era um cara muito sensível e inteligente E acabou se dando conta de que o Sr. Spock era muito mais do que um papel Ele era um ícone Um símbolo Uma luz de esperança no meio daquela escuridão toda que era a Guerra Fria E quando ele finalmente aceitou essa missão Ele resolveu inclusive escrever um outro livro chamado Eu Sou Spock Sempre será Leonardo Nimoy morreu em 2015, mas vai estar sempre vivo no nosso coração E agora a gente fala sobre a Enterprise Não, 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 não Essa Enterprise, que aliás, na minha opinião É a nave mais elegante de toda a história da ficção científica Eu tô falando do ônibus espacial Enterprise Acontece que lá no meio dos anos 70 A NASA anunciou um projeto audacioso Uma série de naves espaciais que não seriam mais descartáveis Porque até então sempre que uma nave ia para o espaço Só uma parte dela voltava para a Terra O resto se transformava em lixo espacial O primeiro ônibus espacial da NASA estava programado para se chamar Constitution Até que algumas cartas começaram a chegar Os mesmos fãs que tinham escrito suas cartinhas lá para a NBC Começaram a escrever agora para a NASA E o argumento deles simplesmente não podia ser derrubado Eles diziam que nenhuma exploração do espaço poderia começar de verdade De forma auspiciosa Sem uma nave chamada Enterprise E como todo mundo na NASA já era fã de Star Trek mesmo Eles não pensaram duas vezes Hoje a Enterprise está lá descansando a bordo do porta-aviões Intrepid Lá em Nova York Que foi convertido em um museu aeroespacial E o melhor de tudo é que eu já toquei nela Muitas invenções dos dias de hoje foram inspiradas Segundo seus próprios inventores Nas maravilhas tecnológicas de Star Trek Celular flip, portas que abrem sozinhas Tradutor simultâneo, comunicação por TV E GPS portátil foram tecnologias que foram inicialmente mostradas na série Porém o famoso teletransporte foi inventado em Star Trek Por um motivo um pouco diferente Acontece que o Gene Roddenberry e o pessoal dele tinham um orçamento muito baixo E ficava muito caro para eles fazerem as naves pousando toda hora Lá em cada planeta que eles tinham que pesquisar Por isso eles inventaram o teletransporte Para não precisar gastar um dinheirão Toda vez que alguém tinha que descer no maldito planeta A saudação vulcana Que nós todos conhecemos tão bem Não foi inventada assim do nada Na verdade isso é um gesto feito pelos sacerdotes da tradição judaica Em um certo momento do serviço religioso Esse gesto simboliza a letra hebraica Shin Que por sua vez simboliza o Todo Poderoso O Leonard Nimoy começou a usar esse gesto Porque ele chamava muito a atenção do ator quando ele era criança E para terminar no ano de seus 50 anos Star Trek recebe uma homenagem do serviço postal dos Estados Unidos São uma série de quatro selos clássicos em estilo retrô Que inclusive eu já mostrei num post do meu blog E como você pode ver É um mais bacana que o outro Sendo assim Na próxima vez em que alguém tentar falar mal de Star Trek Para você É só escolher uma dessas dez curiosidades E mostrar para essa pessoa Como ela é mal informada E não merecedora do ar que ela respira Por hoje era isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Dá um likezinho aqui embaixo Que eu vou ser eternamente grato E se inscreve aqui no meu canal Porque toda quinta-feira tem um vídeo novo E eu também vou deixar aqui em cima outros vídeos meus Para que você possa assistir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado E até a próxima